A gente vira à esquerda E vai por cima, né, mano? Ou ele já é aí no... Não, tem uma escada que dá pra descer Ah, tá, tá Ih, ó, sendo invadido, espera aí Vem cá, vem cá, vem cá Uga-Buga, velho, achei que era zoeiro É Uga-Buga mesmo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Uga-Buga, cara Ó, ó, mundo aberto aqui, ó Vamos só esperar o cara Uga-Buga Ih, mano, o cara me matou Nossa, como? Nah, zoeira sua, né? Olha pra mim aqui, cara Ah, ele deitou ali Ele dormiu ali, ó Filha da mãe, velho Toda vez ele faz isso, cara Ele já tinha me enganado assim uma vez Às vezes eu fico que eu morro Porque é muito entediante Que cara, Zé Ruela, velho Nossa Pior que eu vi ele caindo Eu falei, caraca, o cara é invisível Deve ser crack É, deve ser Eu imaginei uma flecha Eu até vi a flecha Eu falei, nossa, eu vi a flecha Aí na hora que eu vi Com esse bracinho aberto aí Eu falei, ah, rapaz Olha lá, de novo Tá querendo me enganar É que às vezes eu gosto De colocar alguma emoção Do jogo pobre de vocês Me matou de novo Mas que Paiasso, velho Eu acho que o Uga-Buga Não vai vir, não O cara tá perdido, mano O cara tá procurando a gente Ele vai ter uma surpresa Ele vai ter uma surpresa Que ele não sabe Que a gente tá em três Eu vou ficar meio longe aqui Pra ele achar que tá só Ah, ele ali Ah, ele ali Ih, já viu Já viu o três E já até travou Já Olha lá Tchau, não quero não Não, não Fica aqui, amiguinho Nossa, malo É tanque Fica aqui, amiguinho Tá meio difícil pra você, malo Ah Ganhei o remédio Olha o Shelby comemorando ali Cinco mil runas Inclusive essas runas aqui Vai ser dedicada A um cara aqui A um guerreiro aqui O guerreiro mais pobre aqui É o Roger Eu arrumo pra você Exclusivo Exclusivo Mas é pouquinho dessa vez, cara Deve ser só Deve ser só uns 200 mil Mas Você sabe Pra um cara Pobre, fedido Que nem você É muito Ai, meu Deus O que é pouco pra mim É muitíssimo pra você Esse é o cara do deboche, mano Que loucura Cadê você, pessoal? Aqui, pô Já tô aqui no Tervor Tô seguindo o Johnny Eu tava droppando Só que tem um probleminha aqui O que? Isso aqui que tá acontecendo agora Vocês tão morrendo? Do Tervor? Não Isso aqui é o Minion do Tervor Aê Roger matou o Minion Aí sim, mano Esse Roger é brutal Aí o Tervor tá ali na frente Cheio de Minion Pô, mas aí Você vê o cara ali com o escudo, mano? Cadê o Shelby, véi? Ué, eu tava lá droppando As runas, cara Você droppou lá? É, então, né Mas eu peguei de volta Ah, pô E... Eu achei que você ia droppar Só quando... Nada, pô Perto do Tervor E pra quê? Então, aí Bora nos equipar Ou vamos matar esses Minion primeiro? Ah... Eu acho que se aproximar dos Minion O Tervor acorda Será? Vamos tentar chamar o que tá mais próximo aqui, ó Bom, eu já vou... Estão dançando uma dança estranha Eu já vou deixar no esquema aqui pra... O Shelby já acertou direto o Tervor aí Nossa, tirou tudo dele? É a minha magia das bolas roxas Bola roxa... É o macaco da bola roxa E aí, bora com o Tervor agora? É... Então, vamos nos equipar, né Tomar meu... Já tomei meu escudo Bora Já tomei meu mana E agora é só matar ele Olha lá o Shelby, cara Só o Shelby já tirou Meio HP Vai, turma Bora Você vai atirar Eu preciso de ajuda de vocês Eu bati a cabeça no vaso ali O Shelby poderia ser um coach de autoestima Ele sabe... Ele sabe... Fazerem significantes e se sentirem importantes Eu estou dizendo que eu preciso de vocês Não é verdade Mas eu preciso... Vamos ver o que eu ganhei aqui Remédio? Oh, ganhei uma lágrima Ganhei duas lágrimas Legal Ganhei três lágrimas Ô, John É, tem um... Putz, mano Pior que vou... É, vamos ter que voltar lá Para o negócio lá Por causa do Roger, né Tem problema A gente volta lá Vem aqui com você Volta lá Vem aqui com o Roger Tranquilo Ó, inclusive Eu já respawnei aqui já, né Ruínas do palácio Não, beleza Mas deixa eu primeiro fazer Eu também, na frente da calça É, deixa eu só fazer o loot aqui Então, Roger Ativa o remédio aí Daí você já me convida Tá É, daí você me chama aqui Do lado do Tervor Para não ter que voltar tudo Porque eu estou fazendo Aí no anjo aí, né, John É, tem um anjinho ali Onde a gente estava ali Inclusive já ativa ele aí É, porque se eu sair daqui agora Eu vou perder os loot Eu não consigo fazer loot Quando eu sou convidado Eu vou perder o que eu tô fazendo 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 Eu vou perder o que eu tô fazendo